Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Menina, uma pessoa que eu conheço Menina, mas quem será que é? Eu não sei, não sei Adivinha, né Doron? Menina, quem é? Não sou a menor, eu vou dar uma dica Tá, eu vou te dar uma dica, essa dica vai ser difícil Essa pessoa, ela está nesse exato momento Participando de um podcast muito adora Menina, que podcast será que é? Você sabe, não? Podcast, podcast Podcast, tipo nosso? É, tipo nosso Ai, Analu, Analu Me conta, é mesmo? Sim, eu fui chamada pelo Paulo para gravar um feat com eles dois E eu fiquei muito feliz, porque assim como eu via vocês Desde pequenininha, eu também via a palavra cantada Eu quero uma palhinha Canta um pedacinho Tá bom Eu tô com vontade de rir e chorar E também vontade de gritar Quero muitas coisas Tudo na mesma hora Assobi, acho bacana e cuspi Cantar, engolir E vai ter que ser agora Eu tô com vontade de pedalar E também de ver o celular Tudo ao mesmo tempo Quero ficar rodando Mesmo se a banda parar de tocar E tudo se acabar Eu vou continuar dançando Uhul Bravo Alentão Que beleza Afinadíssima, né, Doro? Muito bem Já que você é tão fã assim do quintal Me diga uma coisa O que você mais gosta no quintal da cultura? Das histórias, das músicas, sei lá O que você gosta? Eu gosto muito dos dois Mas eu acho que eu prefiro muito as músicas Ah, sim Será que é porque você é muito musical? Sim Então eu quero aproveitar Pra gente falar um pouquinho mais de você Fala pra gente como é que surgiu Assim essa vontade Esse desejo de ser artista Na verdade Desde que eu saí da berriga da minha mãe Ela fala que quando eu nasci Eu não chorei Eu dei uma nota De rock'n'roll Adorei Você é rock'n'roll? É Eu amo pouca coisa E daí Quando começou dois anos Eu fiz um jingle Ou por uma marca Que eu tava com remédio E daí eu comecei Na, 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 na Todo mundo quer Na, na Com dois anos Dois anos no berço ainda E daí eu fiz uma outra música Que é A mamãe Me gosta Demais Oh, gente Excepcional E eu queria aproveitar Pra falar uma coisa Que eu esqueci de falar É que eu usei Quintal da Cultura Num trabalho de matemática Ah, não Peraí Desenvolve Como assim? Desenvolve Presta atenção, Zozó Então Eu tinha que fazer Um trabalho de matemática Que era uma revista Daí a gente tinha que usar Que a gente tinha que colocar Biografia de alguém Importante na matemática Uma coisa da história Da matemática Uma curiosidade Ou desafio Então eu usei Aquele vídeo do matemágico Que você está Você e o Zozó Tava com a tabuada Do nove E daí eu usei Muito bem Ainda bem Que o Zozó Tava junto comigo Nesse É, o Zozó Ele é muito, muito inteligente Muito inteligente Muito bom de matemática E você foi bem no trabalho? Acho que sim A professora ainda não entregou a nota Ah, foi agora? Professora 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 E como é que ela é estudiosa Estudiosa, hein? Ó, professora Amiga, amiga, hein? Capricha na nota E você é muito talentosa, né? Muito que todo mundo já sabe disso Agora eu quero saber Um talento seu Se é verdade Que você consegue encarar Um desafio Que a gente vai te propor Tá bom Pode ser? Vamos lá Tá Ziriguidum Está na hora De um desafio Inédito Aqui no nosso Pode Combinar É, Nédito Quero ver se você conhece mesmo o quintal É assim É o desafio da cena congelada A gente vai mostrar uma cena congelada pra você E você vai ter que adivinhar Nessa cena congelada do quintal O que que estava acontecendo naquele momento Vai ser difícil, hein? Eita Vamos lá Ela é nossa fã Vai dar certo Eu vou começar Tá bom Tá preparada? Eu acho que sim Vamos lá Toque os tambores Tadá Ana Lu O que está acontecendo nessa cena? Olhe com muito cuidado Eu vou te dar algumas alternativas Alternativa A Dorô e Ofélia vão impedir que Osório fique coçando uma picada de inseto? Alternativa B Dorô e Ofélia vão dar um susto em Osório? Alternativa C Dorô e Ofélia vão reclamar de um desenho que Osório fez delas? Eu acho que é a alternativa A E a resposta certa é a alternativa A A Dorô e Ofélia vão impedir que Osório coça a picada de inseto Solta aí, produção Olha lá e vai Olha lá Entra pra gente ver Solta, BT Não! Não! Você não pode se coçar Você esqueceu do que o médico falou Vocês estavam me espionando? Sim, sim, sim Eu falei que ia ficar te espionando e fiquei pronto Mas eu falei que não precisava Viu? Não pode coçar Não pode coçar Isso aí E se você quer acompanhar essa história muito divertida até o final aqui no YouTube É só você procurar o vídeo Você já foi picado por um bicho? É isso aí Boa! Agora eu quero ver, Ana Lúcia, se você consegue adivinhar que cena é essa Menina, mas não precisa nem das alternativas Eu vou... Pessoal, o pessoal que tá assistindo Vamos lá, vamos ajudar eles Alternativa A Ludovico e Osório vão jogar futebol com as meninas Alternativa B Ludovico e Osório são chamados para a festa no Clube das Meninas Alternativa C Ludovico e Osório tentam invadir o Clube das Meninas para recuperar a bola de futebol Alternativa C Do jeito que você falou, né? É, eu nem sei dito Sim Será que é? Sim Alternativa C Então tá bom, vocês também acham que é a alternativa C? Vamos ver aqui A alternativa certa é... C! Ludovico e Osório tentam invadir o Clube das Meninas para recuperar a bola de futebol Vê se pode Não, vamos assistir, vamos assistir Olha lá, olha lá Solta a VT Que absurdo! Isso não pode ficar assim! Não está certo, Osório! Não está certo! Não está certo! A gente tem que fazer alguma coisa, mas isso O que a gente faz? Olha, a gente... Não sei A gente pode invadir... A gente pode invadir... Invadir! Isso! Invadir! Invadir! E eu sou a Aninha, a Quartinha do Clube das Meninas e vocês não podem entrar aqui! Oh! 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 Eu posso saber porque vocês duas estão fazendo isso? Você me ignorou, Ludovico! E disse pra eu ir brincar com a bolotélia! E foi isso que eu fiz! E dêem! É, moça! É, moça! É, moça! Se quiser fazer parte do Clube das Meninas, tá convidada, tá bom? Convidadíssima! Meninas, meninas, meninas... Muito bem! Agora, se você também quiser assistir esse episódio, tem no YouTube e chama Meninos Não Entram! Vocês vão adorar a confusão que a gente armou! É incrível! Agora, vamos lá! Ela está acertando tudo! Então, essa vai ser bem difícil, hein? Presta atenção! Tá bom! Tá preparada? Sim! E o que está acontecendo nessa imagem congelada? A. Osório visita um reino muito distante B. Osório foi para dentro da história de um livro C. Osório dirige a peça de teatro que ele mesmo escreveu Alternativa C Absoluta! A resposta certa é... É a alternativa C! Osório dirige a peça de teatro que ele mesmo escreveu Esse é meu sobrinho Falta PT! Ludovico, eu já falei que foi sem querer duplamente! Caramba, Ludovico, você não entende isso! Uau! Não esqueçam de usar o nome dos personagens! Tá bom, professor! Acontece que eu tive que fazer toda a lição de novo! Dorotanha! Aê! Aê! Deixa eu falar, eu vou falar então! Quem foi que mandou você quebrar o meu campo dos pães cor de rosa com aquela bolada? Você lembra? Foi sem querer! Já falei que foi sem querer! Agora foi sem querer! Que coisa! E você também quebrou o meu fachixi com uma bolada, Ludovico! Lembra? Foi sem querer! Duas vezes! Pessoal, pessoal! 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 Oi, professor! Eu não sei! Até hoje eu não consegui entender o que que ele tava querendo falar! Eu não entendi! Essa história é muito legal! E se você quiser acompanhar essa confusão até o final, é só você procurar no YouTube o vídeo, a peça da amizade! É! Foi o Zozó que escreveu! Bó! Olha, já que você tá arrasando, vamos pra mais uma? Tá bom! Bora! Será que agora ela vai acertar? Vamos ver, hein? Essa aqui é complicada! Essa aqui é muito complexa! Essa aqui é... Ela era nenenzinho! Oi? Ela era neném! Ela era neném, que é antiga! É antiga! É assim! Não! Arrasou! Olha só! Me diga, alternativa A! O primo do Osório, muito parecido com ele, vai visitar o quintal! Alternativa B! Osório finge ser um famoso YouTuber para conseguir a atenção dos amigos! E a alternativa C! Osório mostra aos amigos sua fantasia de carnaval! Alternativa B! Ah! Será? Será? O que você acha? Será que é? Será? Será? Não sei não! Vou conferir aqui se é mesmo! Vamos ver! Vamos ver! A resposta certa é... B! Isso aí, Osório finge ser um famoso YouTuber para conseguir a atenção dos amigos! Solta o VT pra gente ver! É isso aí galera que é fã do meu canal no YouTube! O canal do Léo para meninos e meninas também! Eu passei o dia aqui brincando com eles, ó! Com os meus amigos Doroteia! Dá um oi aí Doron! O que é galera? Dá um salve aí Ludovic! Salve aí internautas! É isso aí! Eu vou ficando por aqui! Até o nosso próximo vídeo! Fui! É isso aí pessoal! Maravilha! Tô indo aí! Falou? Falou! Falou! Não, mas olha! Espera um pouquinho! Você podia aproveitar pra gravar pra gente também um vlog pro canal do Quintal da Cultura! É verdade! Olha! Os nossos seguidores vão adorar! É, olha! Eu já vou gravar! Beleza! Vamos aí! Falou! Não, não, não! Ainda não! Espera aí! Não dá pra gravar! Sem o Osório, não é? Nossa! Tem toda a razão! Eu vou ligar pro Osório! Só um instantinho! Só um instantinho aí meu! Sabe o que que é? Tá muito tarde! Eu preciso ir embora pra casa! Eu volto outro dia pra gente fazer esse vídeo aí! Falou? Não, não, não! O Osório vai adorar te conhecer, não é? É rapidinho! Já tá aqui! Pronto! Tá tocando! Deve ser engano meu! Não conheço esse número não! Dá licença! Bom! Eu preciso ir embora porque ó! Tá na minha hora! Fica mesmo! Fica mesmo! O Osório vai se identificar com você! É! O Osório desligou aqui também! Eu vou ligar de novo! Pera aí! Tá tocando! Ah! Nossa meu! Essa pessoa é insistente! Viu? Não vou atender não! Bom pessoal! Fui aí! Beleza! Só um sentinho! Só um sentinho! Só um sentinho! Vai ligar um negócio aqui assim! Uma coisa! Nossa! É interessante! É um boné isso aqui mesmo! Esse cabelo cacheadinho! O Osório! É só! Ah! Acertou! Muito bem! Muito bem! E se você quiser conferir, você também pode ir até o YouTube e assistir o episódio Osório Vira Youtuber! É! Muito bem! Você é fera hein! É! É fã mesmo hein! Será que ela consegue ir mais um? Vamos ver? Vamos tentar? Vamos! Tadá! 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 Ana Lu! O que está acontecendo nessa cena congelada? Hum? A! A! Doutora Ofélia prepara um kit de primeiros socorros para Doroteia levar para casa! Alternativa B! Doutora Ofélia atende a Ninha, pois a boneca de Doroteia está doente! Alternativa C! Doutora Ofélia pede ajuda a Doroteia para montar um jardim de ervas medicinais! Olhe bem direitinho! Alternativa B! Alternativa B! Meu Deus! Será? Tô até com a perna mole gente! Será mesmo? Deixa eu ver! Tô com a... A resposta certa é a alternativa D! Doutora Ofélia atende a Ninha, pois a boneca de Doroteia está doente! Muito bem! Solta a VT! Vamos ver! Interessante! 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 Interessantíssimo! Talvez alguma coisa ai dentro! Ei! Ei! Ai! Ai! A cara dela não tá boa! Eu não tô bem! Eu não tô... Eu não tô bem! Pode falar! Eu sou forte! Eu vou aguentar! Pode falar o que ela tem! Ai! É! Ai! Ela está ótima! Tudo normal! Ae! Papapapá! Ué! Mas então o que que tá acontecendo? Eu estou achando que ela está um pouquinho quente! Capaz! Hum! Eu acho também que... Eu percebi até a febrilzinha né? Hum! Um momento! Tá! Ai Aninha! Ô Aninha! Você pegou fria? Ah gente! Vamos medir! A temperatura! Hum! Levanta o chuvado! Isso! Tchum! Pronto! Fecha o chuvado aí! Oh! Oh! Quer dizer? Que ela não tá comendo nada! Nada! A senhora acredita uma coisa dessas! Faça uma comida tão boa que um tanto carinho! Não come nada! Nada! É muito cuidadosa essa Doroteia né? Permanece! Pai. Se você aí quiser ver essa divertida construca, porque é muito divertido mesmo, você vai no Youtube, aqui no Youtube. E procura o nome do vídeo, ANinha não gosta da comida da Doroteia. Pois olha estou impressionada com o seu talento! E vamos aproveitar e explorar mais um bocadinho desse talento num jogo rápido Perguntas ligeirinhas, respostas rapidinhas Se você pudesse ser um, sei lá, personagem do quintal da cultura Quem você seria, Ana Lu? Eu não quero causar polêmica Muito esperta Eu me identifico com Ofélia Ziriguidu, Andara Que fofia Identificação muito que bem É, feliz, ó, meu coração tá assim, ó Cheio de ziriguidu Eu fico muito feliz Amiga Você é minha melhor amiga Ai, que bom É, é uma coisa O que você faria se descobrisse que tem uma irmã gêmea que você nunca conheceu? Eu ia procurar loucamente por toda a internet, por todo o Google E por toda a cidade e por todo o mundo Que fofinha Imagina uma pessoa, duas, igualzinho a você Ai Seria sorte a nossa, né? Sorte a nossa E a gente ia ter duas amigas muito fofinhas Ai, que amor Que linda Mais uma perguntinha Se você pudesse escolher o que você preferia Você ia preferir ganhar o Oscar de melhor atriz Obrigada Obrigada Ou você ia preferir ter um superpoder E voar como um passarinho Acho que ter um superpoder Voar é legal, né? Ai, que delícia Sair voando aí, liberdade Rapaz E passarinho canta também, né? Bem ó, bem pensado Verdade Como você gostaria de terminar esse programa? Dançando uma lâmbada e... Dançando lâmbada Ou... Cantando 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 Adoraria Adoraria Muito bem Então fica à vontade Pode se jogar, Analu Mas antes de... Antes Antes o que? Eu gostaria muito de agradecer essa presença ilustre aqui no nosso Pode Combinar Que alegrou, hein? Não é? Ô Queria agradecer a presença ilustre desta figurinha maravilhosa dessa nossa amiga E também a sua presença ilustre que tá assistindo aqui agora vai se deleitar com Analu cantando É isso aí, ó E muito obrigada aí também pela presença de vocês Não esqueça de curtir esse vídeo Inscreva-se no canal E compartilhe É isso aí Bora Bora Estou pronta A plateia já tá preparada Bora soltar a música Uhul Eu preparei uma música pra cada uma de vocês Uau Emoções Eu não tenho roupa pra isso Pode ir Pode ir Um belo dia eu resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você Em tudo o que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Eu sei que eu nasci pra saber E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia eu vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Uhul Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta vocês Agora só falta vocês Agora só falta vocês Agora só falta vocês Eita É muito talento É muito talento E cadê a segunda música? Essa foi a música da Dorô Essa foi a música da Dorô Imaginei Imaginei Eu me senti Identificou Eu me identifiquei Eu adorei Tá muito emocionante Agora é minha Que eu tô preparada Eu pensei muito em você Porque essa música é em africano Gente, é talento assim, ó Esbanjando É, chegando em África É, chegando em África Ai, que coisa mais linda Amei demais Gente, olha esse cuidado É, são minhas raízes E vocês aí, gostaram? Eu gostei muito Inclusive, como que a gente faz Pra continuar vendo a Ana Lu? Ah, liga pra ela É uma bola É uma bola E nas redes sociais? Também dá pra seguir? Meu Instagram é Arroba Analu Oliveira Sim, S e M Tudo junto Anotaram? Muito bem Então, um beijo pra todo mundo Todo mundo seguindo a Ana Lu, hein? Tchau, beijão Tchau, beijão Tchau, beijão Tchau, beijão Tchau, beijão